O Plumes já ganhou muitos nomes. Nossos clientes nos chamam de CRM, Força de Vendas, Automação de Processos e alguns outros. Para explicá-lo, vamos dividi-lo em quatro frentes. Workflow, CPQ, CRM e Relatórios. O Workflow se refere à Automação de Processos. Um exemplo seria o Funil de Vendas, mas podemos pensar em outros processos, como Qualificação, Processos Técnicos, Pós-Vendas, Ocorrências. Para automatizar processos, primeiro definimos suas etapas. Depois, as obrigatoriedades e ações automáticas que existem em cada uma delas, como cobranças de prazos, atribuição de tarefas, notificações. O Workflow, então, faz com que processos sejam sempre respeitados. O CPQ permite a Automação de Documentos. Propostas, contratos, pedidos e ordens de serviço são alguns exemplos. Os documentos são customizáveis. Fórmulas e regras avançadas de precificação permitem a configuração de produtos e serviços, incluindo pacotes, componentes e opcionais. CRM, ou Gestão de Carteira, se refere à fidelização de clientes. Plumes permite que regras de relacionamento sejam criadas para o gestor da carteira, que o marketing gere listas para suas ações e que a área de assistência técnica, entre outros serviços, identifique as oportunidades. Os relatórios, ou dashboards, dão visibilidade aos gestores. Metas, indicadores e gráficos personalizados facilitam a tomada de decisão. O Plumes pode ser integrado com seu RP, tornando-se o único ambiente de trabalho do vendedor. Fale com um de nossos consultores e agende uma demonstração personalizada para a sua empresa. Fale com um de nossos consultores e agende uma demonstração personalizada para a sua empresa.